Vamos falar do Bahia, falar do Tricolor e a pergunta que não quer calar, o que fazer para melhorar o ataque que vem desapontando nessa Série A? Coloca aí. Se a fase do Bahia no Campeonato Brasileiro não é das melhores, os números do ataque Tricolor até aqui ajudam a justificar a posição da equipe na competição. O esquadrão só balançou as redes em 23 oportunidades nos 22 jogos disputados. Um poderio ofensivo inoperante que pouco incomoda as defesas adversárias. Titular no comando de ataque na maioria das partidas, o atacante Everaldo segue sem engrenar com a camisa azul vermelho e branca. Em 19 jogos são apenas 3 gols. O camisa 9 Tricolor precisa de longos 386 minutos para marcar nesta Série A. O substituto direto do atacante é Vinícius Mingotti, que só marcou 2 gols em 13 jogos. A média dele é de 1 gol a cada 286 minutos. Com a janela de transferências fechada, o que fazer para melhorar os números? A primeira opção seria contratar algum centroavante que não esteja vinculado a alguma equipe. A outra seria utilizar jogadores de outras posições para fazer esse falso nome. Os atacantes de lado, Rafael Ratão e o recém-chegado Luciano Juba poderiam fazer esse papel. Assim como o volante Tassiano, que já atuou na função na primeira passagem pelo clube. Bom, e aí, seu Cássio Cardoso, quer dizer que até Juba já estão querendo colocar como nove? Eu acho que ali não funciona não, viu, cara? Estou com você, concordo plenamente. Calma lá, né, Luciano Juba como centroavante. Não acredito que seja algo interessante nem para o Bahia, nem para o Luciano Juba. O Tassiano estava defendendo outro dia, né? Que podia ser experimentado, mas está perdendo gol, né? É, uma das virtudes dele. E só para fazer aqui rapidamente a correção, a CBF reconheceu um título de 1937 como brasileiro do Atlético Mineiro. Por isso que eu fiz aquela resenha em relação ao FIFA. Voltando ao Bahia, o Fábio Gomes. Cauli, que não jogou contra o Vasco, ele tem uma frequência nos gols que o Bahia faz muito grande. Dos últimos sete gols que o Bahia fez sem ele, porque ele não estava contra o Vasco, ele participou de seis. Dois contra o América, dos três que o Bahia fez, e os quatro contra o Bragantino. Acho que a falta que ele está fazendo vai aumentar essa percepção de que Everaldo, Mingote e companhia são atacantes abaixo do que o Bahia precisa para se manter na Série A. Bom, vamos esperar, né? Até porque, lembrando, o Bahia só se reapresenta amanhã. Foram três dias de folga, né? Para iniciar os trabalhos pensando no jogo contra o Coritiba, né? É um jogo decisivo, um jogo importantíssimo, que o máximo de folga precisa ser empregado, porque o Bahia não pode sequer pensar em deixar de ganhar esse jogo.